Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, será que tem coisa nova? Será que a gente vai ter que abrir, mano? Salve, 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 galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, você está no canal Gringo Pro Play E galera, quem está acompanhando as lives da Steamcraft, todo mundo já sabe que eu matei o boss ali duas vezes seguidas, galera Você é o bichão mesmo, hein, doido Foi duas vezes na live que rolou de sábado para domingo A live bombou, galera, muito, 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 muito obrigado por todo mundo que acompanhou a live ali, galera A live durou ali 4 horas, nos primeiros 15, 20 minutos a gente entrou, matou o boss Foi fenomenal mesmo, conseguimos matar ele de novo, foi até literalmente um pouco mais fácil E depois ali a gente farmou todos os itens de novo, eu farmei a roupa level 2 de novo Farmei todas as vendagens e farmei ali as armas de fogo na mesma live E a gente foi lá e matou o boss de novo, galera Foram duas vezes que a gente matou o boss na live Foi fenomenal, tá galera E tem uma surpresa, galera Hoje à noite, 21 horas da noite, horário de Brasília, galera Eu vou estar matando o boss novamente na live para quem perdeu a live de sábado para domingo Então fica antenado na Steam Craft, galera Os links estão aqui embaixo na descrição, galera Só baixar e instalar que não baixou, que não instalou ainda Super pilado de instalar, leva menos de um minuto Cria a conta que leva menos de um minuto também Aí procura meu perfil lá Gringo Pro Play E 21 horas da noite, horário de Brasília Eu vou estar matando o boss novamente, galera Espero vocês na live, beleza? E um pequeno detalhe também, galera Quem não estiver com Kla, galera Ah, gringo, eu não tenho Kla Eu quero muito poder matar o boss Quero muito poder pegar a mochila tática Eu vou estar ajudando todas as pessoas, galera Eu quero ajudar a comunidade BR inteira Você que não tem Kla Você que quer matar o boss Eu criei um grupo de WhatsApp, galera Através desse grupo ali É que eu vou estar ajudando todo mundo a matar o boss, galera Vou ir montando grupos de 4 em 4 pessoas E vou ir ajudando esses grupos a matar o boss Quer matar o boss junto comigo? Quer aparecer na live todos os dias? Instala a Steam Craft, galera E me manda mensagem privada lá por dentro do aplicativo da Steam Craft, galera Vai no meu perfil e me manda mensagem no privado Que eu, com toda certeza, vou te adicionar no grupo E a gente vai matar o boss em live na Steam Craft ao vivo Os links estão aqui embaixo na descrição, beleza, galera? Quem quiser fazer parte do grupo Instala a Steam Craft e me chama lá pelo privado da Steam Craft, beleza? É claro Galera, o jogo atualizou aqui Já vamos ver... Só vou citar os pontos mais relevantes da atualização E vou testar tudo pra vocês Pra vocês não terem que passar trabalho Vou passar trabalho eu mesmo, tá, galera? Vamos lá Habilidades de armas ativas Eles colocaram ali o revólver melhorado Eles colocaram mais um plano Colocaram a faca para a arma AK-47 Isso aí vai ser fenomenal mesmo Tábua poderosa para o taco improvisado E motor para massa de serra Ou seja, que vamos ter bastantes mudanças Outra coisa que eles fizeram ali Para eles cagarem ali com alguns bugs Que dava de fazer ali Quando a gente mudava de sexo Quem lembra, galera? Eu trouxe vários bugs ali Que a gente mudando de sexo A gente conseguia fazer uns bugs doidos Dentro do jogo Agora, AK-FIR quis cortar a mudança de sexo Tá, galera? Se quiser mudar de sexo Trocar de cabelo, etc Agora vai custar moedas Isso vai poder ser feito Dentro de um armário, galera Ou seja, que AK-FIR limitou A gente fora da nossa base Poder estar mudando de sexo A gente não vai poder mais fazer isso Para a gente mudar de sexo Ou trocar qualquer característica Do nosso personagem Incluindo nome Vai custar moedas Como eu já trouxe em um vídeo Há muito tempo atrás Que a mudança de nome e tudo mais Iria custar moedas A AK-FIR agora trouxe Nessa 1.11.8 Tá, galera? Dia de São Patrício ali Vamos ter aquela comemoração Do dia do São Patrício E AK-FIR não ia perder a oportunidade De vender trecos para nós na loja Quem quiser comprar os trecos, compra Tem também Porco Tem pato Tem cavalo Quem quiser ganhar de graça Vai ter uma mínima possibilidade ali Fazendo o evento E parece ser que dessa vez A AK-FIR disse Não Tá ficando todo mundo puto De fazer os eventos E a gente não permitir Que eles fiquem Com os adornos, né? Nada mais do que justo Que a gente faça o evento Perga tempo fazendo o evento E a gente consiga ficar Com aquele item Que a gente ganhou É o certo Aí viram que tava todo mundo Ficando ao pé da vida Putaço mesmo E resolveram agora Pelo menos aqui Nesse evento Estar deixando Aquele chapéu Se a gente conseguir ele Eu vou correr atrás Para conseguir esse chapéu Tá, galera Que se vai ficar no jogo Quero ele pra mim Com toda certeza, né? Beleza, galera Já estamos aqui na nova Atualização Se liga só no mapa, cara O bunker Eu tô no setor 7 Vamos entrar rapidão ali Só pra ver se mudou algo Lá dentro do setor 7 Eu já estou ali, galera Porque eu estou fazendo live Todo dia matando o boss Então fica na live de hoje Na Steam Craft, beleza? Vamos ver aqui, ó Não mudou nada, tá, galera? E deixem eu mostrar aqui Os meus itens Como é que eu já estou Para matar o boss Hoje à noite, tá, galera? Eu já estava formando Alguns itens E vamos ver aqui Se liga, galera Eu já matei o boss Hoje, né? Praticamente Era duas horas da manhã Quando eu matei ele Pela quarta vez E, galera Quarta vez que eu já mato o boss Sem morrer, tá, galera? Porra? Consegui pegar aqui Um kit de roupa Praticamente inteiro E a arma E o restante de vendagens Eu deixei para Um dos membros do meu clã Ali que estava com nós Eu deixei que ele pegasse, tá, galera? Porque era a missão dele Matar o boss Mais uma torre de vigia, velho É, mais uma torre de vigia Visite o mapa de vigia Para revelar aqui Mas eu vou tirar a sua dúvida Vindo até aqui, tá, galera? Só por curiosidade De quem esteja curioso O que tem ali, tá? Então eu gasto a minha energia E vocês não precisam Gastar a sua energia Se não tiver nada Do outro mundo, beleza? Vamos ver aqui Vamos ver Será que tem coisa nova? Será que a gente vai ter que abrir, mano? Caralho, meu Uma nova torre Para a gente estar abrindo, velho Olha aí os zumbis, mano Tem zumbi, mano Tem zumbi, tem zumbi, tem zumbi, galera É, galera É uma nova torre, velho Não É uma nova torre, galera Não É uma nova torre, galera Não Esses ítens que eu tô Comigo, galera É porque eu tava Fazendo ali É uma nova torre, velho Ou não? Não Mas por que tem zumbi Se já tem ali um cheirador? Não sei Bah, eu fiquei feliz à toa, galera Fora, sim Achei que realmente A gente poderia colocar Mais um cheirador ali E de repente Abrir ali outra É... Outra zona, né? Não fez muito sentido Isso que a Kephir fez aqui, galera Não... Não entendi, tá? Tô... Tô ainda tentando entender Aqui o que a Kephir fez, mano Que viagem é essa, velho? Eu vi um print No meu grupo Do Facebook ali Onde a casa dos boots Tava pegando fogo Não entendi muito bem Como assim pegando fogo Saindo fumaça Sei lá, ó Não mudou nada, tá, galera? Os caixões continuam estourados As paredes que eu quebrei Continuam do jeito Que eu tinha deixado quebrado Olha só Não mudou nada, galera Não mudou absolutamente nada Vamos aí só pra ver Que eu tô curioso, galera Tô curioso porque eu vi A casa pegando fogo Tipo, saindo fumaça No print lá Não entendi muito bem Deixa eu ver Ué Cadê a fumaça? Deixa eu tentar vir pro bunker Aqui pra ver se mudou algo Ah É ali que ela fica pegando fogo Tá, 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 tá Ela fica pegando fogo E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Mas é só a animação Pelo que estavam comentando No grupo Não muda nada, tá, galera? Só marca ali 11 horas Daqui a 12 horas Pode ser que a casa Resete É por isso que, né, que a gente Não pode mais guardar itens Cara, se a cada 12 horas A casa resetar Vai ser muito show Porque a gente vai poder Estar vindo aqui Farmar de novo O que tem dentro das Dos caixões, né? Logicamente Pra quem já é jogador Velho Que nem eu, cara E tenho todos os itens Praticamente Não vai compensar Em nada fazer isso Tá, galera? Mas pra quem é jogador Iniciante, mano Isso aí vai ser ótimo A cada 12 horas A gente pode vir ali Estar pegando recursos Então quem for jogador novo Isso ali vai ajudar pra caramba Deixa eu entrar no bunker É, galera Eles não mexeram realmente, tá? Pode ver que tá tudo aqui certinho As armas do jeito que eu deixei Tá tudo do jeito que eu deixei, galera Eles não mudaram nem nada O bunker realmente Eles não mexeram, tá, galera? Nossa, vai doer Vai doer no coração Agora viajar pelo mapa Já que o mapa ficou muito mais grande, galera Beleza, galera Peguei os itens aqui E vou estar craftando aqui O armário Tem um detalhe, galera Enquanto eu estava aqui parado Tá, deixa eu primeiro produzir aqui Beleza Produzimos o armário Ó, tá aqui o armário Enquanto eu estava parado aqui, galera Eu fui lá perto dos boots E acabou chegando um cara Pedindo ajuda Porque parecia que tinha Estavam invadindo a sua casa Não entendi Eu acho que vai ser a missão, tá, galera? Tá, aqui temos o armário aqui Deixa eu colocar ele aqui Bonitão aqui Nossa, que armário bonito Deixa eu ver Aqui é que a gente vai poder estar trocando O nome Mudando de sexo, tá, galera? Vou só testar aqui pra ver, ó Confirmar 25 moedas Aquilo que eu falei, tá, galera? Aqui o filho quis cortar A mudança de sexo Toda hora Trocar de cabelo E por aí vai, né, galera? Até pra eles Matarem vários bugs Que dava da gente fazer Apenas mudando o sexo Tá, galera? Então tá, beleza Não vou trocar não, minha filha Vou deixar aqui como tá Machão mesmo do jeito que tá Beleza, galera O evento de São Valentins Vamos ver É a casa de um but Aparentemente Vamos ver, vamos ver Será, cara? Será? Será? Tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Olha só O cara é igualzinho a mim, mano Me ajude a matar os zumbis Tá, beleza Parece que é a casa de um but, galera Eu acho que é a casa de um but Que eu mesmo quebrei aquele dia Ou não? Não, eu acho que isso aqui É uma casa diferente Não é casa realmente É... Daquelas casas dos... Opa! É bastante zumbi, mano Não é... Não é pouco zumbi Não é bastante Só que é daquele zumbi Tudo fraquinho, ó Tem mais uma coisa que queria Cara, muito rápido ali O que ele tá falando, velho Me dê cobertura Enquanto eu arrumo Ah, tá, tá, tá Cobertura enquanto ele arruma As paredes da casinha dele, ó Deixa eu ficar no meio da parede aqui Pra ver o que acontece No momento que ele grafitar a parede Será que eu fico travado? Ó, meu filho Tu demora muito pra arrumar Ó É, não fica travado não, tá, galera Só pra... Pra bobear ali, ó Beleza Consertamos a casa do amiguinho aqui Tá Acho que é isso Acho que é isso Muito bom Beleza Aí, tá E daí, é Espere Estou ouvindo algumas coisas São eles de novo É Tá, beleza Mais zumbi É, mais zumbi Beleza Vamos matar os zumbis aí Rapidão Bora, bora, bora Ah, não vai pedir pra eu te ajudar A consertar de novo a casa, né O meu filho Aí tu tá Olha aí o... O bugzinho ali, ó Cara, nunca vi um zumbi encostar a mão Caralho, mano Um zumbi encostar a mão E a parede saiu voando Como se, não sei Como se o super-homem Tivesse ali Empurrado as paredes, mano É, galera O cara meteu o pé Não entendi, tá Tá bom Não tá, né É, tá bom Beleza Estamos entrando aqui Na nossa base Ver se o cara tá aqui, mano Se não tá aqui Eu acho que Bugou ali O evento pra mim, galera Que não entendi Que não entendi Que não entendi O cara Evaporou Ah, tá, tá, tá O cara tá aqui Parecer Ou não Não Só tem os cachorros Os riders O carinha aqui Mas não O evento bugou pra mim, galera Oh, bonito Azar, né Cara O evento Literalmente Bugou Pra mim, galera O cara Evaporou, meu Matei os zumbis Fiz o que ele quis Que eu Fizesse E o evento Simplesmente Bugou, galera Novidade Atualização Da Kefir Bugada Grandes novidades Que trollaxe, galera Cara Não entendi Absolutamente Nada, velho Nada mesmo O cara me chamou Pra ajudar ele Vim ajudar ele E tipo Gastei as minhas armas Gastei as minhas coisas Cadê o cara, velho Galera Não sei se o evento Bugou Deixa ali embaixo Nos comentários Quem fez o evento Se bugou Se não bugou O que que deu Pra mim Bugou, tá, galera O cara simplesmente Diz Ah, os zumbis Estão vindo de novo E pfff Metei o pé, cara Metei o pé Eu matei Os zumbis Cadê o cara Fui até lá em casa Voltei E o evento Vai durar mais 3 horas Antes do evento Finalizar Eu vou vir de novo Duvido que mude Em algo Eu vir antes do evento Finalizar Que é 3 horas Eu acho que bugou, tá, galera Se o evento bugou Cara, vou ficar muito Chateado mesmo, cara Você tá brabo? Eu tô brabo, mano O que é? Deixa eu ver se veio algo Na minha caixa de mensagem Não veio nada, tá, galera? Quero a minha recompensa, cara Eu ajudei a fazer o evento Mas tá, galera É indiferente, tá? Deu pra ver que o evento É bem bobo mesmo Bem bobo mesmo Mas tá, paciência Galera, vou estar matando o boss Hoje novamente ali Na Steamcraft, galera A live vai começar 21 horas da noite Em ponto, tá, galera? Pela Steamcraft Espero vocês na live 21 horas da noite O link tá aqui embaixo Na descrição Se você for novo Se inscreve Por favor, ali Por gentileza Se inscreve Deixa o like, né Que isso aí Ajuda demais o vídeo E eu já vou deixar O meu personagem Indo em direção Pro que me interessa Por enquanto No jogo Que é Poder estar completando ali A missão do boss E poder estar ajudando Todo mundo, tá, galera? Então, 21 horas da noite Espero vocês na live Falou! Tchau, tchau!